Música Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente A atmosfera incomparável à torcida da presente Vamos a campo com São Paulo contra o Santos São imagens ao vivo da vida do amigo Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira Bola rolando, está valendo Música Cruzamento Acabou desarmado Recupera Luan Música E olha, o que é isso? Acabou descoberto, faço surpreendido no iFood Outro ponto de descoberto, jogamos em 15 Então o cara vai colocar, vou baixar aqui o aplicativo do iFood Jogou 15, outro ponto de descoberto R$15,00 na primeira foto Acabou Vamos nessa né Jogou 15, outro ponto de descoberto Jorge Ergueu a cabeça, procurei opção Pituca Vai logo para fazer a cobrança do lateral E toma e levanta no outro Jogou 15, outro ponto de descoberto 58% de bola rolando 24 minutos de bola parada Um abaixo do pedido dos organizadores do futebol No seu estilo, carregando, conduzindo, criando Luan Luan Cruzou Só tiro de meta Futebol na Globo Aqui é emoção Magazine Luiza Ventilador e ar-condicionado é aqui Chega rasgando e tirando E está encerrado o primeiro tempo E daqui a pouquinho nós voltamos Futebol na Globo Futebol na Globo Aqui é emoção Zero a zero Está passando e pedindo Entrega mais à frente Errou o passo Vitor Ferraz Lua Ela tocada na esquerda Vitor Ferraz Jorge Vitor Ferraz O racismo é tema de uma repórter O crack encheu baixo de São Paulo Para sobre as ofensas postadas contra ele na internet esta semana A polícia já identificou o autor É fantástico Logo depois No topão do Faustão Vamos lá de bola Vai tentar passe mais à frente Cruz Toque de cabeça Ele ficou sozinho Luiz Ninguém da zaga Como bem é o estetor Está vendo? Sozinho Se ela vai um pouco mais para o lado Ele teria um pouco mais de sorte Vai botar sangue novo Provavelmente na mesma função Tentou o passe e a ideia é boa A execução foi um pouco forte demais Não conseguiu evitar a saída pela mídia E aí Júnior É uma mudança que deixa o sistema defensivo mais fortalecido? Sem dúvida Tem um poder de embarcação muito maior No seu estilo Carregando Conduzindo Criando Marinho Está passando e pedindo Bruno Alves Reinaldo Domina Dá de bico para o alto Está um chutão para o ataque O torcedor não gosta Reinaldo Domina Mais uma bola longa Porta Volta nele Só bem a disposição Incentiva o pressão Para ser o campeão O campeão Que ele está dentro Carregando 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 mas eu passei na ponta esquerda o final domina o final domina desfaça joga lá pro ataque chama na direita e a bolinha anuncia que tem gol acontecendo torne cruzamento vai tentar encaixar a saída com velocidade Jean recebeu um improviso daí que bolaço gol que bolaço gol e só não entrou de bala em tudo porque teve humildade em gol A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL